O programa deste mês é dedicado em memória de David Sendrovich, oferecido por sua esposa e filhos. Para a elevação da alma de César e Regina Mizano, oferecido por Bárbara e Eduardo Rubinson. E para a refuaçulema de Baruch Moshe Ben Mazal e Akiva Ben Sara, oferecido pela família Torres. Estamos perto de Rosh Hashanah e a gente fala muito sobre o julgamento divino. E a pergunta que muita gente se faz é, será que tem como dar um jeitinho no julgamento divino? A gente está aqui no Brasil, a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro. Tem como dar o jeitinho? Se a gente parar para analisar o que nossos sábios dizem, no texto das nossas rezas, nos dias de Rosh Hashanah e Om Kippur, a gente diz, Se a gente parar para analisar um pouco mais profundo essa frase, a gente vai entender qual é a intenção de nossos sábios. O que essas três coisas têm em comum? O arrependimento, a oração e a caridade. Elas têm a força de anular os decretos que têm sobre a pessoa. Se a gente for colocar em uma palavra a semelhança que eles têm, é mudança. O arrependimento e a pessoa mudar o comportamento dele. Ela já é uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Uma pessoa que não se comporta e não comete mais os mesmos erros que ela cometia. A mesma ideia é de filar. Muitos dos nossos sábios perguntam, como rezando a gente consegue fazer Deus mudar de ideia? Se Deus decretou que uma pessoa precisa ficar doente, ou que uma pessoa precisa ter algum sofrimento, como a pessoa falando com Deus e pedindo para Deus e suplicando vai fazer ele mudar de ideia? Deus, quando toma as suas decisões, ele sabe o que quer. O que eu posso falar para conseguir convencer ele? E a resposta que os nossos sábios dão é, eu nunca vou convencer Deus. Mas na hora que eu faço a filar e eu sei qual que é o endereço e de onde vai vir a minha salvação, eu estou me mudando e me transformando como pessoa. A pessoa, depois de uma filar, ela sai uma pessoa melhor. E por isso, os maus decretos podem ser anulados. E exatamente essa é a ideia da tzedakah. A pessoa, quando ele dá tzedakah, mais do que ele está ajudando o pobre, ele está se ajudando. Deus quer que a pessoa seja uma pessoa sensível, uma pessoa com compaixão, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que vai ver e vai sentir a dor do seu irmão e querer ajudar ele. E quando a pessoa dá tzedakah, ele está se transformando, ele está se melhorando, ele está se tornando uma pessoa melhor. E com isso, ele consegue transformar o mau decreto. E é exatamente isso que Deus quer da pessoa. Que a pessoa progrida, que a pessoa mude, que a pessoa melhore. Então, que se Deus quiser que todos nós consigamos melhorar e tenhamos todos um bom julgamento. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Arduto Online. Shabbat Shalom. 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 Tchau.